Oi pessoal, aqui quem fala é Giovanna, do Zendrop. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre processamento automático, quais são as modalidades desse processamento automático e como você faz para ligar ele dentro do seu painel. Bom, para você encontrar esse processamento automático, você vem aqui em pedidos. Aqui em cima, no cabeçalho, você vai ver essa opção aqui, que ela basicamente traz as três modalidades de processamento automático. O processamento automático, vamos chamar assim de comum, aonde toda vez que cai um pedido que foi pago pelo seu cliente, ele automaticamente já é feito processamento. O processamento diário, aonde todos os dias, às 8 horas da noite, horário de Brasília, ele vai agrupar todos os pedidos que foram pagos pelo seu cliente e enviar para processamento. Ou então você pode ligar aqui essa funcionalidade do delay de 24 horas. O que é isso? Vamos supor que seu tipo de produto ou seu perfil de cliente tenha um hábito muito forte de fazer alterações após o pedido. Como a gente não consegue alterar nada, depois que o pedido vai ser processado, a gente coloca esse período de 24 horas entre o pagamento, o processamento e enviar para o fornecedor, porque daí você vai ter esse espaço onde o seu cliente vai poder fazer alterações dentro do pedido. Então é bem simples você ligando aqui, ou você vai fazer o pagamento através do cartão de crédito, que você colocou aqui no pagamento, ou então se você colocou os créditos através do Pix, como eu expliquei em outro vídeo, esses processamentos vão sendo debitados desse crédito que você adicionou. É bem simples, basicamente é isso. Se você tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp, que a gente vai te ajudar. E boas vendas!